Boa tarde a todos os conselheiros, meu nome é Thiago Lira, sou representante da Proércio, estou na suplência das entidades não-governamentais. Eu vou ler e depois eu encaminho para a secretaria o meu pronunciamento. Perfeito. Primeiro eu gostaria de usar esse espaço aqui para reivindicar a secretaria geral que preside essa reunião, que coloca em votação e emprimente para a criação de uma comissão especial de capacitação dos conselheiros com o objetivo de promover a cultura do controle social do Conselho e encaminho completamente no requerimento. Também gostaria de expressar meu intenso recuo pelas ações defastas que sucessivamente esse governo tem praticado. O prefeito Jonas declarou em debate que trabalharia para fortalecer os conselhos, mas a prática é outra. E a prova está aqui com a presença do funcionário comissionado da secretaria de gestão, então o controle, o Guilherme, vai ser organizado, ainda está ocupando uma vaga da cidade de Cifre, sendo comissionado pela prefeitura, que é uma discorsão da representação, tendo em vista que a equipe de organização é ligada ao Guilherme Prefeito, como está anunciado no portal da prefeitura, que o Guilherme Prefeito representou essa entidade diversas vezes em reunião na prefeitura, sendo a prática o modelo desta gestão, a prova está ali no ex-regulador do Cibar, eu tive uma prática de reeleição sobre isso. É um trabalho na prefeitura. Trabalho na Sanasa, que é uma autarquia da prefeitura, indicado o cargo do comissionado, e ocupando a presença do João Geatla. Então, assim, essa é a prática que vem sendo aplicada nessa gestão. E, infelizmente, o governo, através de seus cargos do comissionado, tem ocupado o espaço da sociedade civil dos conselhos, que é um espaço de controle social. E eu não consigo entender a metade do governo de querer ocupar o espaço dele, e o espaço da sociedade civil para ele pedir exatamente o controle social. e, aqui, em nosso caso, o controle social da gestão digital no município de Campinas. Então, assim, é exatamente nessa linha aqui que vai... Eu vou encaminhar, então, o ponto meu, porque aqui é uma parte, então, que eu vou tomar todo o tempo. Mas, para mim, o meu pronunciamento vai nessa linha. E eu quero terminar dizendo o seguinte, as ações desse governo acabam por justificar, por exemplo, as ações, que é chamada de tática direta, dos black blocos, porque não conseguem ver... Não, a gente não conta, só assim, não conseguem ver espaço para participação popular direta. Inclusive, essa é a fala do secretário Luiz Serguini, que disse que democracia se faz na urna, não se faz em conselho. Foi a fala dele no Conselho da Cidade. Muito bom, já. Eu queria falar na frente, mesmo tendo me inscrito depois de muitos outros, uma vez que o meu nome foi citado, eu queria poder falar... Eu queria falar também na fronteira. Então, está os dois cadastrados aqui. Marcela. Está encerrada as inscrições, já... Eu já tinha falado, mas eu volto a falar novamente, que eu acho que... Se identifica e está de onde você é representante, Marcela. Sim, eu já falei, eu sou a Marcela Moreira, eu sou coordenadora do Instituto Voz Ativa, e estou pelo segmento da sociedade civil e entidades ambientalistas. Eu acho que... Eu vou reforçar, que eu espero, é um desejo, que aquilo que aconteceu no processo eleitoral não oriente como vai ser o próximo condena. Eu acho que o condena que acabou de se encerrar, ele conseguiu ser resgatado pela doação de todos como um homem independente e que buscou transparência e construção de uma cidade diferente. Não só pela atuação do ex-presidente Rafael Moe, mas por cada um aqui que viu quanto que foi nefasto o condena ser apenas cartório para promulgar as decisões do Executivo Municipal, como foi na gestão anterior, quando nós tínhamos como presidente o Paulo Sérgio. Então, eu acho que o condena, ele voltou a ser um conselho importante na cidade porque assumiu um controle social e uma participação política efetiva de se pensar uma nova forma de se fazer jurídica na cidade, com participação popular. Então, por exemplo, uma coisa que eu até questionei o Boni, eu acho que o que foi orientado e o que a gente construiu junto à comissão eleitoral. Todos os cargos comissionados que se candidatassem pela sociedade civil, eles seriam destituídos e nós orientaríamos que a entidade trocasse de nome. Acabou passando que uma entidade tinha um cargo comissionado e acabou sendo eleito. Eu acho que a orientação que serviu a todos os outros que eram cargos comissionados da Prefeitura e que mudaram de nome, que assim o façam. Então, eu acho que já é uma orientação aqui que serviu para todo mundo e eu espero que isso continue sendo regra para todo mundo. Para continuar, para finalizar, eu espero e eu desejo que essa gestão do condena mantenha uma linha de independência, mantenha uma linha de transparência e eu espero que não aconteça o que aconteceu com alguns conselheiros ao final da mal fadada gestão do Paulo Sérgio e do EI e a caçação de dois prefeitos corruptos. De conselheiros virem aqui na frente falar que foi inocentemente utilizado pela Prefeitura para provar coisas erradas aqui na Prefeitura, no Conselho. Obrigada. 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 Obrigada.